Já teve algum caso de criança que apresentava algum quadro meio psicopata? Não, eu na verdade... Eu já ouviu falar. Ah, já. Aí dentro das histórias da psicologia existiam muitas, né? Tanto que tem filmes aí, que eu não vou lembrar o nome agora, mas contam sobre isso. Mas a criança, que seria o caso de criança perversa, é algo bem complicado, né? Tanto que existem muitos estudos sobre essa questão da... Voltando com a coisa. Nunca atendi, não atendo crianças. O máximo trabalhei com elas, assim, na área organizacional. Mas, assim, existem crianças que a gente pode dizer que são psicopatas, né? Que têm essa dificuldade da empatia, né? E são sinais muito cedos, né? Crianças que provavelmente têm esses problemas, né? De transtorno de personalidade social, né? Que é o quadro clínico do psicopata. Ele vai ter, assim, uma sexualidade cedo, né? No caso, perder a virgindade muito cedo. Ele vai demonstrar, né? O comportamento de tortura de animais. Ele vai apresentar... Eu esqueci o nome clínico agora, mas é fazer xixi na cama. Ih, Wagner. Isso é coisa de animais. Piromania. Tacar fogo nas coisas. Tacar fogo nas coisas. Então, mentiras recorrentes. Simulação. Manipulação. Desde muito cedo, assim, sete, oito anos. Mas eles são potenciais psicopatas, né? Não que já são psicopatas desde pequenininho. Mas daí é preocupante, no caso, assim, vou levar o meu filho no profissional, porque... Apresentando vários sinais como isso que você está falando. Sim. Tchau. Tchau. O que é isso?